Explica aí pra gente, teve um laboratório lá em Praia Grande que foi alvo aí de assalto e os assaltantes tocaram terror lá com os pacientes? Pois é, Eli, a gente vai trazer casos que estão acontecendo na Baixada Santista, mais uma vez a gente traz informações diretamente da Praia Grande, do bairro Ossian, quando dois bandidos, então, adentram esse laboratório e acabam fazendo ali, tantos funcionários quanto os pacientes que estavam nesse laboratório pra fazer exames, vítimas. Dois bandidos, um de camisa vermelha e um outro de boné preto, acabam, então, entrando nesse laboratório, um deles está armado, já chega apontando, inclusive, a arma para os pacientes que ali estavam esperando por seus consultas. Enquanto isso, o de boné preto vai até os funcionários, bom, nesse momento a gente vê eles entrando aí na clínica, né, mas na sequência o de boné preto, ele vai até os funcionários ali e pega tudo que tem direito, carteiras, celulares, enfim, tudo que pode pegar, ele vai pegando. Enquanto isso, o senhor comparsa do crime, ele vai apontando a arma para os clientes, né, os pacientes que ali estavam e também vai pegando ali celular, pegando, não, roubando celulares e carteiras, chave de carros, enfim. Um deles, inclusive, chega aí aos fundos da loja desse laboratório pra poder roubar os funcionários que estavam fazendo ali coletas, por exemplo, de sangue. Eles, então, saem com a bolsa cheia de aparelhos celulares e de carteiras e também com o carro de uma das vítimas que acaba sendo utilizada na ação de fuga. Depois que eles roubam ali, deixa todo mundo em pânico, eles saem, então, com o carro de uma dessas vítimas, abandonam esse carro a poucos metros, poucos quilômetros ali em um estacionamento. A polícia, então, é acionada, consegue recuperar esse veículo e os bandidos, que é bom recuperar, não foram localizados até o presente momento, porque eles fugiram, provavelmente trocaram de roupa, estão por aí cometendo assaltos e vão cometer assaltos até um dia a casa dele cair e todo mundo em preso. Mas como no nosso país não tem lei suficiente, ele vai preso, depois sai na saídinha, rouba de novo e assim vai sendo um ciclo vicioso, né. Então, nesse momento, a polícia trabalha com base nessas imagens para a identificação desses bandidos e, posteriormente, prendê-los, Eli. Cheia de pacientes, cheia de pessoas em busca de fazer um exame, cuidando da saúde e passam ainda por um susto desses, né. Minha nossa senhora! Pois é, e a todo momento eles são violentos ali, porque eles têm uma arma e saem ameaçando todo mundo. Se você não entregar, eu atiro, se você não entregar, eu atiro. Mas aí eles vão ser presos, eu vou trazer a notícia amanhã que eles vão ser presos, vocês vão ver. Ô, Lucas Padula, deixa eu aqui fazer uma inserção aqui na sua fala, eu quero que você mande um abraço aí direto de São Paulo, ao nosso querido Irineu, tá ouvindo aqui o crime e castigo ali. Irineu, tá ouvindo aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.